Eu fui botar essa toca aqui, querendo ficar tipo Papai Noel, tá parecendo um duende, eu sei lá. Primeiramente porque quem tem a cabeça grande é assim, o bicho nem cabe, a pessoa tem que enfiar lá dentro a toca pra você ver se dá certo. Fala galerinha, eu sou o Norberto e esse aqui é mais um vídeo do Elefante Literário. E hoje eu tô aqui pra abrir caixa, pra abrir presente, porque a gente tá chegando ao fim do nosso Hello Christmas, que é o amigo secreto entre booktubers que tá acontecendo aqui. Eu tenho uma mesa na minha frente, que vocês não conseguem ver, mas olha isso aqui. Quando chegou eu fiquei até sem ação e essa aqui é a situação que vocês vão ver hoje, porque eu vou abrir agora, já tô com minha... Eita, o microfone não estica não. Nesse momento aqui eu vou precisar fazer um enxerto, porque eu já fiz todo o unboxing, já fiz tudo aqui, os preparativos, no final das contas, mas eu esqueci de dizer uma coisa. Decifrar o enigma, que na verdade nem era um enigma, mas as dicas falsas que eu dei lá no meu vídeo de apresentação de quem eu tirei no amigo secreto. Eu dei as seguintes dicas, se eu bem me lembro, se eu não lembrar também, fiquei com Deus. Mas era uma pessoa que ficava perfeita em todas as fotos que tirava. Era uma pessoa que amava livros de terror, de thriller, de sobrenatural, suspense, é isso? Eu acho que era. Uma pessoa que não lia romances, uma pessoa que... Uma pessoa que amava coisas bem coloridas, e uma pessoa que... Divertida? Que eu amava muito aqueles... Não sei, eu nem lembro, cara, mas a quinta dica é o que que tá acontecendo, meu pai, nesse canal, não sei mais nem o que que eu tô fazendo aqui. Peraí que eu vou atrás de saber, venham já. Voltei, né? A quinta dica era que a pessoa tem um determinado gosto... Não, tem um gosto de beber... Não, como era? Tem um gosto pra um determin... Como é? A quinta dica era a seguinte. Eu respiro, a pessoa tem o mesmo gosto que eu pra determinado tipo de bebida. E aí o que que acontece? O tipo de bebida é bebidas alcoólicas. Eu não bebo, essa pessoa também não. Essa pessoa tem fotos perfeitas, sempre sai perfeita em todas as fotos que tira, é uma pessoa maravilhosa. E é uma pessoa que ama muito livros de terror, de suspense, de thriller, de mistério e tudo mais. É uma pessoa que lê livros de romance. Então essa dica é falsa, a pessoa não, não lê livros de romance. Ela lê. E a pessoa não é fã assim de coisas muito coloridas, multicoloridas e muito coloridas. É uma pessoa que prefere mais os tons terrosos, os tons pastéis. Já sabe quem é? Se você começou a assistir por esse vídeo, mais uma vez, infelizmente, não vou poder lhe dizer. Você vai ter que dar a volta ou procurar por aí pra saber quem é. Mas aí quem me tirou, você vai saber aqui nesse vídeo sim. Vamos voltar pro vídeo, né? Que na verdade já aconteceu pra mim, mas pra vocês ainda não. Eu não sei nem mais qual a ordem que vai acontecer isso aqui, mas o vídeo vai sair. Já tô até com a minha tesourinha preparada aqui, porque eu não sei ainda, na verdade pode ser que eu saiba. Porque quando for chegando aqui as coisas, eu pedi pra minha família, meus familiares, verem os pacotes e me dizerem se tinha o meu nome ou se não tinha. Na verdade, não tinha o meu nome. Mas aí eu pedi, eu fiz assim, vejo aqui nesse grupo se o nome que tá nesse pacote tá aqui nesse grupo. E o nome não tava. Mas não tava por quê? Porque eu salvo o nome de todo mundo errado no telefone, minha gente. Eu salvo os apelidos, salvo o nome que não é do povo. Inclusive tá aqui a janta fiscal. Eu vou tirar pra poder não me tentar ver e ter certeza do que eu acho que tá acontecendo aqui nesse canal. Eu vou... Não sei nem qual a ordem que eu vou abrir. Tem uma ordem? Isso aqui é um livro. Eu vou deixar... Ai, meu, não sei nem o que é que eu vou fazer. Ah, peraí. Eita, ela tá fiscal na minha frente. Quase que eu vejo. Quatro caixas. Eu sempre amo, sempre amei Amigo Secreto. E eu tô muito feliz de participar desse Amigo Secreto aqui. Inclusive, vocês viram o presente. Não foi de quem eu tirei antes de ver esse vídeo. Se vocês não viram, tem uma playlist pra vocês seguirem, tá bom? Pra seguirem não, assim. Pra assistir. Se você tá começando a assistir esse vídeo, quando terminar, você vai na playlist, na frequência. Não sei onde eu vou botar. Se eu vou botar nos cards ou aqui no box de descrição. Pra saber como é que tá acontecendo, como é que o povo tá abrindo os presentes. Porque tem um esquema de organização aqui, viu? Tá pensando que é coisa bagunçada? Não é, não. Fora as notas fiscais. Agora eu tenho liberdade pra abrir tudo isso aqui. Ai. Não sei nem por onde eu começo. Vou começar por isso aqui. Que é o pacote pequenininho. Nem é o primeiro que chegou aqui em casa. Aqui em casa chegaram hoje esses três pacotes. E esse aqui chegou antes. Eu vou abrir esse aqui. Que chegou primeiro. Vou até cortar aqui, ó. Quando eu ver, eu tô cortando o presente todinho. Ai, plástico bolhado. Amo. Pra o meu estresse, pra minha ansiedade. Ixi, eu tô enguiando. Ai. Sei mais nem. Eu fico muito empolgado com essas coisas. Ai. Ai. Não acredito, minha gente. Eu mostro tudo de uma vez ou mostro agora? Ainda vem uma cartinha junto. Mostro tudo de uma vez ou mostro agora? Conforme eu vou abrindo. Eu nem sei. Acho que eu vou mostrar tudo de uma vez. Primeiro livro. Eu não sei quem é ainda, né? A cartinha ainda não abriu. Acho que eu vou abrir daqui a pouco. Tudo junto no final. Mas eu vou logo mostrando as coisas. Orgulho de Ives O Boy. Esse livro tava na minha lista de desejados. E é um... Ele é uma releitura, um remix de orgulho e preconceito. Com protagonistas negros. Eu tô com muita vontade. Isso é basicamente o que eu sei sobre esse livro. Tava com muita vontade de ler. Ah, inclusive, como eu já ia falando no começo. Eu desconfio de quem seja. Porque eu gravo o nome do meu telefone. O povo... Os apelidos. O nome dos canais. Aí não tinha como a pessoa saber. Nera? Daquele caso aqui não ia ser o nome igual. E talvez eu tinha dado uma leve olhada assim. Tipo, já que não tem o nome da pessoa. Né? No grupo. Na embalagem. Na nota fiscal. Então quer dizer que eu posso abrir. Porque foi eu que comprei. Na verdade, destaque nem era, eu acho. Menino, não tô acreditando não. Eu tô amando isso aqui. Ai, eu acabei de ver quem é. Aproveito seu presente. Eu vou dizer daqui a pouco quem é. Mas olha o que eu ganhei. Mescal. Sabor e energia. Tudo pra mim. Acredito... A gente tinha que dar livro. Tinha não, né? Assim. Era sugerido que a gente desse livros. Mimos pras pessoas. E aqui tem quatro. Mescal. Sabor e energia. Sabor e energia pra ser booktube. É o que a gente tá precisando, né? A gente tá pra poder gravar vídeo. Depois ele tá aí. Criar coragem na vida. Já amei. Desde já. Essa situação que eu tô passando aqui. Eu acho sempre muito divertido porque sempre tem coisas inusitadas, né? Essas caixas dos amigos secretos do Hello Christmas. E esse aqui eu já abriu metade. Esse aqui é mais um livro. Mais um livro. Tá. Só vi atrás, mas já sei qual é. Esse é Ponciá Vicente de Conceição Alvarista. Caramba, eu tô muito feliz. Muito feliz. Esse livro aqui eu tinha colocado. Me fazia muito pouco tempo. Pra ter chegado hoje, ele deve ter comparado, sei lá, no dia que eu coloquei na minha wishlist. Tem outra cartinha aqui, outro pacotinho. Eu leio tudo de uma vez? Não, eu vou ler daqui a pouco. Tá caindo aqui, peraí. Calma, eu vou ler tudo de uma vez. Eu quero ver as coisas primeiro porque eu tô empolgado. Ele vai ter colocado umas luzinhas de Natal aqui atrás, né? Nem coloquei. Tá bom. Agora esse aqui, se não for da mesma pessoa... Menino, eu não sei mais nem o que. Mas eu acho que é porque era quatro pacotas pra chegar. Esse aqui é o quarto, então... Chegou tudo junto, né, esses outros? Então vem aí. Menino, pois ele acertou em cheio. Eita, aí ele já dei spoiler de quem era, né? E eu queria muito esses livros, meu pai. Ai, tava nas minhas prioridades altas. E eu amo Nescau, né? Todo mundo sabe. Inclusive é briga, viu? Quando o povo fala que prefere Todd, eu faço. É o quê? Tá doido? Porque Todd é derrubado. Nescau que é bom. Menino, papel. Uma coisa no meio da caixa. Tem uma caixa. E não é uma caixa leve. Eu não faço ideia do que seja isso. Tem outro papelzinho aqui. Eita, agora eu não vou saber qual o papel é do que caixa, né? Qual o papel é do que presente. Esse aqui... Ficou com Deus. Peraí, calma. Calma ainda. Peraí ainda. Esse aqui é do primeiro. Esse aqui é do segundo. Esse aqui é do primeiro. Não, esse aqui é do primeiro. Esse aqui é do segundo. Esse aqui é daqui. Esse aqui é do primeiro. Vamos ler na ordem, né? Porque aí depois eu leio o que tá nessa caixinha aqui, ó. Sei lá. Inesperado. Quero por meio dessa mensagem agradecer a você pelo carinho e pela amizade. E dizer que tenho muita admiração por você e tudo que faz. Obrigado de coração, amigo. Espero que goste dos presentes. Eu tô querendo chorar. Porque esses presentes aqui... Eu tô chorando. Já clima natalino. Já tô em clima natalino. Eu fico assim. Clima de final de ano, de amizade, essas coisas. Eu já fico emocionado. Eita, esse aqui veio com presente. Aí esse aqui tem outro. Amigo, essa hora você já deve sacar quem te tirou no amigo secreto. E não é que acertou, miserável. É, acertei na verdade porque eu vi o nome mais ou menos. Eu tô com os olhos marejados de lágrimas. Ai, vocês vejam o que é que eu vou fazer mais aqui. Pera ainda, eu tô perdido. Outro pacote. Vai ter Nescau na canequinha com a letra N sim. Ou seja... Tem uma caneca aqui dentro, eu não tô nem acreditando não. Meu Deus. Olha isso aqui. Minha gente, é simplesmente uma caneca com a letra N. Com, na verdade, três letras Ns pra reforçar. Tico, tu é doido. Caneca coffee. Eu tô em pânico. Ai, já tô... Gente, quem me tirou foi Tico. Tico do canal Menino Que Lê. Eu tô nem sei nem saber o que dizer. Se vocês assistiram os vídeos das dicas, vocês viram os vídeos. O vídeo das dicas de Tico. Meu Deus, foi a coisa mais linda que eu já vi, que eu já ouvi em toda a minha vida. Eu jamais imaginei que seria eu por aquelas dicas. E eu tô muito feliz e emocionado nesse momento. Tico, muito obrigado. Eu amei, eu amei muito os presentes. Acabar esse vídeo, eu tô chorando aqui. Eu vou mandar uma mensagem. E nesse momento, obviamente, que o vídeo vai sair muito mais na frente do que eu tô gravando. E você já vai ter ouvido essa mensagem, mas vai saber o que é que tá acontecendo na vida real. Eu não vou pegar todos os Nescau não, que vai cair. Eu vou pegar um... Olha, livros. Olha isso aqui. Eita. Ainda bem que tá preso na minha mão, né? Porque senão eu ia derrubar, que eu derrubo tudo. Eu sou desastrado, gente. O senhor Vicente, um Nescau, uma canequinha e minha canequinha. Eu tô em pânico. Eu tô empavorosa aqui nesse canal. Minha gente, o que é que rolou aqui? Eu amei muito. Olha isso aqui. Onde que vai fazer parte desse cenário e onde que eu vou usar nas lives. Vocês vão me ver tomando umas coisinhas aqui. Os goró. Goró de Nescau. Ai, como é que eu vou guardar isso aqui? Eu vou guardar dentro de cada livro. Eu vou colar no livro esse negócio aqui. Ai, pai amado. Perdi as estribeiras. Aqueles. Perdi a compostura no vídeo. Normal, né? Eu só passo vergonha aqui nesse canal. Ei, agora é o seguinte. O Amigo Secreto não acabou. O Amigo Secreto continua. Agora é o seguinte. Porque tem a sequência desses vídeos aqui do Amigo Secreto. E o próximo vídeo, daqui a uma hora, vai ser no canal da pessoa que me tirou. Ou seja, no canal de Tico. Vão lá no canal dele. Se inscrevam pra assistir o vídeo. E saber como é que tá continuando, né? Como é que vai continuar essa sequência aí. Porque o vídeo da pessoa que eu tirei já saiu. E se você veio de lá, primeiramente, muito bem-vindo. Segundamente, vamos ver a sequência. O que é que vai dar. E terceiramente, também não sei. Porque se você tiver começado a assistir os vídeos desde esse vídeo, você vai ter que dar a volta, né? Pra chegar no outro vídeo. E depois ver aqui o que é que tá acontecendo. E depois ver aqui o vídeo.